O que é a bicicleta? Quando os senhores parlamentares, políticos, executivos, ouvirem a palavra bicicleta, por favor, traduzam, bicicleta igual, solução de mobilidade sustentável. Nós batemos há 30 anos nessa mesma tecla e essa persistência que está sendo premiada hoje, não eu. Quero dividir formalmente esse prêmio com distintas lideranças do nosso movimento, porque se eu estou aceitando isso daqui, foi por uma condição de eu dividir esse prêmio imediatamente com três lideranças que podem brigar à vontade, mas não vale botar dedo no olho, nem chutar no saco, nem rachar, tá certo? Então, eu começo pelo mais antigo aliado, meu primo Arturo Alcorta, que acaba de assumir a presidência da União Soviética do Brasil, Arturo Reitado. O importante é dizer que foi o Arturo que me ensinou o beabá dessa luta. A gente pedala junto há mais de 45 anos e eu quero então dividir a homenagem aqui, entregar ao Arturo uma coisinha que nós fizemos aqui, que é uma compartilhação dessa homenagem, que ela não é minha, eu repito, ela é nossa. Da mesma forma que a Renata, quem conhece o meu trabalho na escola de bicicleta, você quebrou a corda, hein? O Arturo Alcorta não existe, o que existe são vocês. Na realidade, eu não acredito no Arturo Alcorta, o Walter está me falando uma coisa que é muito interessante, e a Renata também não acredita. Vocês precisam parar de acreditar em paizões ou heróis. Nós dois não interessamos. O que interessa são os 370 mil ciclistas que tem diariamente dentro de São Paulo e um milhão de ciclistas que tem em 15 semanas. eu, Renata e todos os outros, que estamos lutando muito, tá? Alguns até transparentes, o Tobias Remaia vai citar, tá? Não somos nada. O que interessa a nós é todos. A Renata é a avó. O que interessa são aquelas crianças. Beleza, beleza. Vamos lá, porque eu estou aqui empolgado. Outro cara que eu quero homenagear é o intempestivo. Olha que palavra a gente fala. André Vasco Alim dos Institutos para o BR, que nesse momento está no Pantanal e em uma viagem pelos 5 biomas do Brasil. O André figura fundamental em nossa luta, e eu prefiro consertar os problemas causados pelo seu temperamento do que gastar uma energia que ele coloca empurrando esse fato. Então, vivo o André, tá certo? Porque ele faz umas festeiras por aí, mas eu acredito que ele é do mal. Grande figura, André. E o terceiro, você já deve saber quem é, né? Que é um cidadão que prima pela ponderação, ser justo e ser lúcido. Além do que escreve tão bem que eu fico em inglês, eu creio que fosse eu. Tiaguinho Benito. Por favor, minha cara. Tiago Benito é da Ciclo Cidade, e foi justamente a maturação... A maturação do movimento foi a fundação do Instituto Ciclo BR e do Ciclo Cidade. Nem sempre eles se alinham, eu tô sempre lá tentando juntar, mas eu peço encarecidamente pra vocês três, briguem à vontade, mas não racham. A ideia é a gente seguir junto com você. Eu quero fazer uma fotografia aqui agora com quatro mulheres muito importantes de cicloativismo. Iramaya, Tereza Daprilli, a Linhinha, tá certo? E eu. E a Soninha também. E a Soninha também. Lá vai fazer uma foto da vida e vira essa foto pra mim aqui. Por favor. Obrigada. 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 Obrigado.